Não estou atrasado pra nada Só cheguei na hora errada Ver o sol se pôr Sol O sol não se põe toda hora Então vamos embora viver o nosso amor Sol Vamos andar por aí Vamos nos divertir Vamos viver a vida Vamos morrer de rir Vamos juntos lutar pelo mundo Lutar pela vida A cada segundo Vamos agora lutar pelo amor Para que juntos possamos Ver o sol se pôr O novo sol se pôr O novo sol se pôr Vamos andar por aí Vamos nos divertir Vamos viver a vida Vamos morrer de rir Vamos juntos lutar pelo mundo Lutar pela vida A cada segundo Vamos agora lutar pelo amor Para que juntos possamos Ver o sol se pôr Ver o sol se pôr O novo sol se pôr O novo sol se pôr O novo sol se pôr Viver de sol e amor O novo sol se pôr Viver O novo sol se pôr Viver de sol